É verão, tô na praia na moral, mas tem coisa que me faz passar mal Não pense que a água aqui está com muito sal e também não é o calor de 40 graus Vou explicar pra você poder me entender, se eu perceber, você também vai perceber Ele vem acompanhando um andar elegante, ou então fica quietinho tomando um refrigerante Gosta de ficar deitado, tomando sol, ou então agitadinho, jogando frescobol Pode estar nadando, ou em cima de uma lancha pode estar de jet ski Ou em cima de uma pressa tem azul, tem amarelo, vermelho, silvio e roxo Quando passa rebolando, a galera cresce o olho, também pode ter perninho cheio de frutinha Quando fica evitado, a galera perde a linha, se você não descobriu o que isso é Meu amigo, sinto muito, arrume outra mulher, ou então fique com a mesma na foral Mas só pressa para ela botar no bubu Fio dental, vai levantar o grau Fio dental, vai levantar o grau Fio dental, vai levantar o grau Fio dental Fio dental, vai levantar o grau Fio dental, vai levantar o grau Fio dental, vai levantar o grau Fio dental Amigo, eu não sei o que fazer Não vou se marcar pra praia, pois eu vou me perder Se eu olho para um lado, fio dental na bunda dela Se eu olho para o outro, minha mulher é muito séria Não sei o que ela vai fazer Não sei o que ela tá pensando em topidade e ciúmes Ela acaba se matando, é que eu saio da praia rua, eu deito na esteira Mas voando dessa dessa outra mina, que doideira Socorro Vou tentar fugir daqui, mas a praia tá lotada Nunca vou conseguir Barrando nessa mina de portinha arrebitada Até chegar na calçada, minha tanga tá rasgada Eu tive uma ideia, tô ficando aliviado, camarada Salvarei o meu noivado, chegarei ao lado dela com uma cara de bodoso Alisando seu rosto, olhando pro seu corpo Amor, paixão, gostosa, colossal Tira a tanga e mostra o fio dental Fio dental, na areia, fio dental O mar, fio dental, fio dental Pra levantar o grau E toda a doença que eu fico pensando na bunda da sua vida Eu fico que tá no meu povo tremendo, eu fico ferido Eu tô no fio para esperar, então Meu irmão, qual será a solução? Eu fico aqui, ou me mudo, puja pau Parece que elas fazem pra provocar Coitado de nós, homens, não dá pra aguentar O tesão pelas mulheres e o fio dental E o pior que eu sou casado, lá se faz minha moral Fio dental, pra levantar o grau Entrada das as que eu fico pensando na bunda das minas Entrada das as que eu fico pensando na bunda das minas E toda a mesa continua, olha a bola, olha a esquina E toda a mesa continua, olha a bola, olha a esquina A hãbre-se é uma calação em papel反 Davies A hãbre-se é uma cal nuevas No, 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 no Ela brava 101, ela brava vou lá No, 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 no Força embora No, 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 no Força embora No, 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 no Go, go Fio dental, pra levantar o grau Fio dental, pra levantar o grau Fio dental